A prova do concurso unificado foi remarcada e nós já temos novas datas. Quero que você preste atenção nesse recado importante. Será no dia 18 de agosto, então você tem um prazo bacana para fortalecer a sua preparação. Fica atento para um detalhe. No dia 7 de agosto vai ser liberado um novo cartão de inscrição. É fundamental que você retire o seu novo cartão de prova, verifique se o seu local foi mantido, porque ele pode ser alterado. O MGI salientou que vai fazer de tudo para manter os mesmos locais de prova, mas é fundamental você conferir. Lembre-se de aproveitar esse tempo para avançar nos conteúdos novos, se porventura você não tiver estudado todo o edital até a data original, que era de 5 de maio, e continuar revisando os conteúdos que você já estudou. Principalmente um dos eixos temais mais pesados, mais importantes para o seu cargo de preferência. Se você quer ficar por dentro de tudo do CNU, clique no link aqui da descrição do vídeo, entre no nosso grupo de WhatsApp e acompanhe as aulas que estão acontecendo aqui no YouTube de revisão final, para você chegar mais forte e potencializar as suas chances de ser aprovado. Clique no link da descrição e entre lá no nosso canal. Clique no link da descrição e clique no link da descrição do vídeo.